Informação ao vivo é prioridade no Cadeia, Oliveira Júnior, ele vai trazer informações sobre um confronto no município de Alto Araguaia. Me dá Oliveira, cadê a Oliveira? Alô Oliveira, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Cadeia na tela da TV Vila Real. Mais um faccionado, parece que entrou numas aí com a polícia, é, queria ser o John Wayne. O que que aconteceu, Oliveira? Seja bem-vindo. Isso mesmo, René, bom dia pra você, você que acompanha o Cadeia dentro do Estado. Mais um faccionado, integrante de uma facção criminosa, entrou em confronto com policiais na cidade de Alto Araguaia. E foi a polícia militar lá de Rondonópolis que acabou apoiando a perseguição, porque houve troca de tiros, ele se escondeu em casa e acabou sendo alvejado pelos policiais nessa troca de tiros. O bandido procurado pela polícia com várias passagens, não tem habilitação para dirigir, veículo sem documentação, estelionato, dirigir sem permissão, uso de drogas, enfim. A capivara dele é imensa. Foi identificado como João Pedro Marques Ferreira. E o Tenente Coronel Cândido, comandante da Força Tática de Rondonópolis, traz os detalhes da morte desse elemento. Por determinação do Coronel Benedito, comandante do 4º Comando Regional, nós deslocamos para o município de Alto Araguaia para a Operação Mancha Criminal. Operação essa que tem por objetivo conter a mancha criminal naquela região, apreender armas ilegais, substâncias incompetentes, evitar o contrabando de cigarros e também tirar de circulação pessoas comandadas de prisão em aberto. Além da recuperação de veículos e produtos de roubo e público. Essa operação é planejada pelo comandante do 4º Comando Regional e capitaneada pelo SAIOPE, Secretaria de Junta de Integração Internacional, através do Coronel Fernando. Na manhã de segunda-feira, nós deslocamos juntamente com o Grupo Raio da Força Tática para aquele município, aonde a inteligência da Força Tática já estava no local, levantando algumas informações. Na manhã de ontem, a inteligência recebeu uma denúncia anônima conversando sobre uma pessoa supostamente faccionada que estava circulando pelo bairro Nossa Senhora Aparecida em posse de uma arma de fogo. A arma extra que era utilizada para amedrontar as pessoas daquela região. Além de tudo, essa pessoa também, esse suposto faccionado, seria suspeito de ter cometido um homicídio contra uma menor de 17 anos naquele município. Na tarde de ontem, foi realizada a abordagem dessa pessoa, aonde ela reagiu contra a guarnição do Grupo Raio. Nós revidamos a essa injusta agressão. O suspeito foi alvejado, foi socorrido e veio a óbito no hospital. Foi feito todo o isolamento do local, a Politec foi acionada e nós tratamos os procedimentos de Polícia Judiciária Militar. A operação está simplesmente no segundo dia, ela perdura até amanhã de quarta-feira e, com certeza, outras ações serão realizadas. Tudo isso para servir e proteger o cidadão de bem de Altaraguaia e toda a região do 15º Batalhão. Muito bem, está o treinante Coronel Cândido da Polícia Militar de Rondonópolis, Renê, sobre esta operação que continua sufocando o crime organizado na região e que culminou com a morte deste elemento. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui, direto da DHPP, para falar com o doutor Rodrigo Azen sobre uma operação que foi deflagrada e já tem cinco presos. E ela continua. Até já. Ok. Muito obrigado. Aí, Oliveira Júnior, trazendo as informações. E, mais uma vez, eu vou dizer aqui para você, 11 horas e 13 minutinhos. O cara vai entrar em um confronto com a polícia. Hein? O que acaba acontecendo? O que esses caras têm na cabeça? Ah, eu sei. Eles não têm nada a perder. Ah, isso nós sabemos. É. Mas daí, a entrar no confronto com a polícia vai levar o farelo. Não tem jeito. Vai levar a pior. Infelizmente, ah, René, eu não faço aqui nenhum tipo de apologia, violência. Por quê? Porque eu acredito que, se colocarmos leis severas, nós teremos um país melhor. Agora, enquanto as leis são brandas e dão mais direitos do que deveres para a criminalidade, e eles acreditam piamente na impunidade do nosso país, e com vários exemplos que nós temos aí, o que acontece? Os caras vão para o embate. Os caras vão tentar matar policial. Vão para o confronto. Graças a Deus ainda, que o nosso setor da área de segurança pública do nosso país, os policiais são bem preparados e bem preparados no confronto. Chumbo trocado é o que eu falo aqui. Chumbo trocado não dói. E aí, meu irmão? Quem for mais esperto, quem tiver mais treinamento, quem for mais inteligente, acaba levando a melhor. E na maioria das vezes, quem é? É a polícia. Manda o seu recado.